Piong Li, como diria a Rainha Gisele, você trouxe cartas pra gente hoje? Trouxe! Oba! Eu tava louco pra ver um truque de mágica! Eu não ando mais com ele, mas há pedidas especiais hoje. O que que veremos hoje? Vou trazer. Temos algumas brincadeiras, mas antes é uma demonstração de mágica. O que que você vai mostrar pra gente? É melhor a gente, mas pera o cinho, né? Vamos lá. Temos alguma câmera, direção? Qual que dá pra fechar? Sete grande angular, quem não vai fechar, né? Eu acho que eu vou focar aqui, ó. Qual que dá pra gente fechar pra ver as cartas? Vou focar aqui, tá? Na 1? Pra não ficar atrás desse... Deixa eu puxar mais pra cá, então, peraí. Vamos tirar aqui as coisas? Ai, o pessoal que tá ouvindo na rádio, gente. É, o pessoal que nos ouve na rádio, Jovem Pan. Baje Panflix, por favor. Nossa, estão perdendo a jogada de pionga. Peraí, foi o microfone. Faz mais uma vez isso pra gente ouvir. Lindo! Nossa, gente, que imagem linda. Foi o microfone. Uau. Na carta, vai. Faz de novo, pionga, pra ouvir um barulho. Não sei onde que eu... Aqui, na câmera 1. Nessa aqui. Pronto, beleza. Maravilha. Tá, só tô amaciando as cartas, porque fica mais fácil de mostrar e esticar aqui. Quer ver, ó. A gente tem... Ó, tem os coringas aí que eu tô vendo. Que eu não mexo em baralho faz tempo, viu? Mirella vai escolher a carta, tá? Pro truque. Eu? Como que é isso, gente? Eu não sei. Ó, temos coringas aqui. É um clássico. Vamos escolher uma carta? Temos dois coringas aqui. Vamos ver. Vamos escolher uma carta. Então, quando os coringas estão no baralho, a gente tem 54 aqui, tá? Tá. Vamos embaralhar. Tranquilo. Mas tão fácil. A gente não colocou na abertura. É, também. A hora de jogar pôquer. Não, brincadeira. Você joga pôquer? Jogo. De vez em quando. Ah, ele hipnotiza todo mundo? Daí ele soca. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Fácil. Eu vou pedir pra Mirella, então... Pega-me... Tocar numa carta e tirar... Mostra. Mostra pra câmera. A Mirella é truqueira. Não, mostra pra mim. Não, pra câmera, então. Mostra pra câmera. Faça com a linguinha. Mirella é do truque. Agora eu posso mostrar. Ó, a carta aqui da Mirella dá pra gente mostrar. Pra eu não ver no retorno, né? Pode mostrar pra todo mundo. Tá. Que eu não posso ver no retorno, senão... Tá. Não faz sentido. Deu pra ver? Troca a carta, troca a troca. Se quer trocar, pode trocar. Deu pra ver, legal. Não, não. Tá bom. Deu. Deixa a virada pra baixo. Deve ter acertado. Deixa a virada pra baixo. Fala aí, Nalok. Qual a chance? Vamos lá. Vai acertar. Isso, você não viu lá no retorno, não, né? Sabe tudo. Vou embaralhar. Não é possível, gente. Pois é. Tá virado pra baixo, né? Tá. Ah, tá. Ó, você para bem no meio pra mostrar bem. Como a câmera tá um pouquinho longe. Essa carta é virada pra baixo. Isso. Isso, ó. Eu vou colocar mais ou menos no meio. Ó, mais ou menos no meio. Não deu pra ver nada. Você tá vindo aqui? Tô. Vou colocar no meio aqui, mais ou menos. Tá bom? Quem sabe faz o vídeo. Ó, como o pessoal tá ali na câmera, aponta pra eles mais ou menos onde tá a carta. Tá mais ou menos aqui. Mais ou menos, né? Uhum. Se ela tá no meio, ela não pode tá em cima, certo? Certo. Certo. E ela também não pode estar embaixo. Certo. Não fiz nenhum movimento ainda. Vocês lembram da carta? Sim. Eu lembro. Ela vai em cima, não tá embaixo. Seguinte. Todo mundo acha que mágica é habilidade, né? Geralmente acham que é habilidade. Eu acho que é distração. Eu acho que você já me enganou. Já aconteceu aqui. Eu não sei nem o que tá rolando. Eu estou com a mão parada. É hipnose. Talvez. Nenhum movimento rápido nem suspeito. Eu solto as cartas assim, pra que não tenha nenhuma marcação. Que eu não posso estar marcando a carta com o dedinho, alguma coisa. Ah, eu faço uma que eu marco a carta. Então, sempre acho que marca. Sempre acho que tem alguma coisa ou habilidade. Olha a coragem do Narlock. O Pyong tá fazendo mágica aqui. Ele fala, não, eu também tenho uma aqui. É, beleza. Depois a gente mostra esse truque de bar aí. Que rico mágico. Muita coragem. Próximo é o Narlock. Só que antes, também, eu quero mostrar que dessa forma que eu soltei na mesa, a carta, ela não tá em cima. Vocês lembram da carta? Lembro. E também não tá embaixo, certo? Certo. Então, eu não quero mais tocar e eu vou deixar a caixinha em cima. Que isso? Blindou o baralho. Foi a Mirella que escolheu, né? Foi. Quando a gente toca na carta, é como se a nossa energia ficasse na carta. Então, em alguma carta tem uma energia diferente, que é o dela, que tá perdido lá no meio. Ou Covid, sei lá. Ou Covid. A gente não sabe também. Ó, Mirella, assim. Sabe estralar os dedos? Sei. Tá, então, pera. Ainda não. Vocês viram, não tá em cima, não tá embaixo, não embaralhei, soltei o baralho, não tá marcado. Sim. Quero que você estralhe, estale? Estale os dedos. Estale os dedos. Estale os dedos. Agora. Pronto. Pronto. E agora? E agora? Vocês viram? Não, eu não vi. Não aconteceu nada. Não viu o que aconteceu? Eu não vi. Quando a pessoa chama a carta, ela vem cada vez mais perto. Ah, não. Não. A dona da pessoa, da dona da carta, ela vem vindo mais perto. Então, só deu um tempinho, que deu tempo dela subir as posições e deu. Já tá em cima? Tá na caixa. Não, eu vou tirar a caixa, que na verdade ela tá bloqueando. Imagina, a Mirella tá sentada em cima da caixa. Olha a Mirella, pega a primeira carta. É sério? Pega, vai. Vira, vamos ver se ela veio mais perto. Estou ansiosa por você. Ah, louco! Gente! Mostra, mostra, mostra. Olha aí. Tá lá, o três. Confirmado. Parabéns, Guilherme. Bravo, bravo, bravo. É. Sem habilidade. Como é que você fez isso, cara? Conta pra gente. Mágica. Isso ia ser a melhor pergunta de uma entrevista. Como você fez esse truto? Mágica. Mas, peraí, você começou...